Boa tarde, vice-presidente, senhores ministros, membros do Legislativo, caros governadores. Primeiro, parabéns pela iniciativa e entendo como sugestão, o assunto não pode ficar restrito à PEC. Talvez a PEC por si só, a PEC sozinha, isoladamente, não tenha o condão e não tenha a capacidade de resolver o problema da segurança pública que tanto nos assola, tanto nos aflige. Existem outros problemas que estão conjugados, correlados e talvez a gente pudesse dar, a partir desta reunião, um primeiro grande passo. De estabelecer aí um grupo de trabalho e formular uma série de propostas que vêm em complemento e podem nos ajudar. Uma coisa que nos preocupa muito é, e o ministro Lewandowski colocou isso com muita propriedade, a transposição do ilícito nos negócios lícitos. E isso vai drenando a competitividade. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério com o setor de combustíveis, que é um dos setores preferidos pelo crime organizado hoje para a lavagem do dinheiro. E a gente está vendo a profusão de postos de gasolina que estão sendo adquiridos pelo crime e até usinas de etanol hoje. E aí, se não houver um trabalho conjunto, a gente não vai chegar a lugar algum. Tramita no Congresso Nacional algumas leis que podem nos ajudar, como, por exemplo, a lei do devedor quanto mais. E isso é fundamental para nos ajudar a dar um passo contra essa questão da lavagem do dinheiro. Eu tenho certeza que se houvesse uma coordenação melhor daquilo que o COAF produz com os gaecos nos estados, com as polícias, a gente poderia agir com mais oportunidade. Então, esse é um ponto fundamental. O Ministério Público tem nos ajudado muito no combate às organizações criminosas nos estados. Mas, às vezes, falta o insumo, falta mais acesso às informações que são produzidas, por exemplo, pelo COAF. E aí, a inteligência, o follow demand é o que vai nos garantir, eventualmente, ter mais sucesso. Nos preocupa, realmente, e a gente teria uma série de propostas, é por isso que essa reunião pode ser um start, para a gente trabalhar isso conjuntamente. Mas nós temos propostas de alteração na lei de execução penal, na alteração de Código de Processo Penal, alterações do Código Penal, alterações na lei das organizações criminosas, na lei de lavagem de dinheiro, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei que trata dos crimes contra a ordem econômica, enfim. Penalidades na fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis, alterações relacionadas à política nacional de biocombustíveis, porque o crime, ele vai operando em todos esses setores. E o setor de combustível, obviamente, me preocupa muito, mas eles têm lavado dinheiro em clubes de futebol, têm lavado dinheiro em revendas de carros importados, têm lavado dinheiro em uma série de outras atividades. Por isso, essa ação de inteligência é fundamental. E se a ação de inteligência é fundamental, por que não pensar, inclusive, em linhas de financiamento do próprio BNDES para a aquisição de equipamentos sofisticados e, obviamente, a demanda de uma integração maior de sistemas, para que a gente possa realmente ter uma efetividade. Com relação à fronteira, nos preocupa, e eu vejo que é uma preocupação do ministro Lewandowski também, por isso, a questão da polícia ostensiva, mas talvez esteja na hora de a gente pensar num sistema nacional de controle de fronteiras. O governo federal deu um passo recente, criou a política nacional de fronteiras, o Comitê Nacional de Fronteiras, vários organismos, organizações, instituições estão representadas lá, mas ainda não temos a representação dos estados. Então, é importante que a gente possa atuar conjuntamente na questão de fronteiras. Alguns estados já constituíram soluções locais que têm sido efetivas, como batalhões de fronteiras, enfim, isso está presente. Agora, nos preocupa, por exemplo, a questão dos portos e aeroportos, que ações efetivas nós vamos tomar, por exemplo, no Porto de Santos, que se tornou o segundo maior porto exportador de droga do mundo, só perdendo para o Porto de Guayaquil, no Equador. A mesma coisa vale para os aeroportos, enfim, nós temos aí uma série de ações para serem tomadas. Uma faixa de fronteira que representa quase 17% do nosso território e, obviamente, essa coordenação. E aí os estados podem ajudar e, por que não, ter as competências ampliadas para atuar com o governo federal no controle dessas fronteiras, também se equipando para tal e recebendo, eventualmente, atribuições. Então, eu entendo que é uma série, um elenco de sugestões que podem ser feitas. Hoje a gente está tomando contato com o texto da PEC pela primeira vez. Acho que a gente precisa agora deglutir, digerir e aprofundar. Mas entendo que a gente pode fazer uma série de movimentos conjugados e submeter não só à PEC, mas um pacote de medidas para o Congresso Nacional, de maneira que o Congresso, obviamente, tenha isso como prioridade. Nós temos que tratar essa questão de como a gente vai encarar as organizações criminosas na nossa legislação penal, na nossa lei de execuções. Essa questão, por exemplo, que foi colocada aqui da audiência de custódia, que é um ganho em muitos aspectos, mas é um problema também. Observe o que aconteceu recentemente. Tivemos um caso de sequestro no estado de São Paulo, uma prisão praticamente em flagrante. Quatro sequestradores presos, que mantiveram um casal de idosos com mais de 70 anos em cativeiro, e os quatro sequestradores foram liberados na audiência de custódia. Isso é real, isso aconteceu agora. Semana passada, prendemos um criminoso com 850 quilos de cocaína, aproximadamente. Não são 40 gramas, nem 50, 850 quilos de cocaína. E esse traficante foi solto na audiência de custódia. E são essas pessoas que vão ser reincidentes. A reincidência também nos preocupa. E aí tem um projeto do ministro Flávio Dino, que eu entendo que é um ganho, e a gente precisa coibir a liberação de criminosos em audiência de custódia, quando eles são reincidentes, quando há habitualidade. Essa questão da habitualidade preocupa muito. Aquilo que tira a paz do cidadão nas ruas, roubo de celular. E a gente chega a prender o mesmo ladrão de celular 35 vezes, e ele vai para a rua. Então, não é aí dar a sensação que o Jerônimo colocou aqui de ficar enxugando o gelo. E eu entendo que não dá para tratar a questão da segurança pública de forma isolada. Eu acho que nós temos que tratar, mandar um grande pacote, tratar essas questões que já estão lá, olhar com atenção o setor de combustíveis. É muito fácil se obter um regime especial tributário para o setor de combustíveis. É muito fácil. E normalmente, esses regimes especiais são para empresas de fachada, que operam na ilegalidade, e vão servir ao tráfico de drogas, vão servir ao crime organizado, que lava esse dinheiro por meio do... Recentemente, tivemos que caçar uma decisão que albergava uma dessas empresas no STJ. E ela lesou aí alguns estados da federação em alguns bilhões de reais. A gente faz muitos movimentos via confaz para impedir que esses regimes aconteçam. E a lei do devedor, quanto mais, é fundamental. Ela tem que sair, é fundamental para que a gente possa fazer esse combate. E olhar o setor de combustíveis é um primeiro grande passo para a gente começar a cortar o financiamento do crime organizado. Então, entendo que, a partir desse passo, presidente, a gente podia organizar um grande grupo, formular uma série de propostas e não se limitar à PEC, mas mandar um grande pacote para o Congresso Nacional, que pode ser bastante efetivo. Obrigado, Tarciso. Olá, população de Itanhaém. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá, eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada, não, não é uma piada. É bem real. Então, vai lá e acompanha tudo.